As inscrições para a quarta edição do curso Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos para Representantes de Empresas estarão abertas até o dia 21 de abril. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação vai oferecer 1.500 vagas, advogados, prepostos, gerentes e também gestores das diversas empresas interessadas. Os alunos vão aprender técnicas de comunicação para atendimento eficiente, além de atitudes construtivas para facilitar um acordo. E ainda vão receber instruções sobre como criar um ambiente favorável à negociação. O curso é online, gratuito e vai ter carga horária de 30 horas. As aulas vão ter início no próximo dia 18 de maio e vão se estender até o dia 21 de junho. Para fazer a inscrição online, você deve acessar o site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.